Então pessoal, sejam bem-vindos aí a todos que estão chegando agora aí, né, neste vídeo, nessa live aí, não sei onde você está vendo agora, neste exato momento, eu tô gravando aqui. Então nós estamos conferindo aqui, de primeira mão aqui, a nova atualização. Eu acabei de logar no game aqui, e nós vamos ver o que tem de novo nessa atualização. No último vídeo que eu fiz pra vocês, eu tinha me referido a uma nova arma, né, eu falei que chegou uma mina elétrica, né, que vai dar um stun no personagem de 2 segundos. O personagem que cair nessa mina elétrica, nessa armadilha, vai levar um stun de 2 segundos, vai ficar paralisado por 2 segundos. Isso é muito bacana, porque a gente vai poder finalizar o inimigo aí com mais facilidade, né, se ele cair nessa armadilha. Também veio a divisão de dano agora, né, agora a proporção de dano é recalculada, ou seja, se você leva um dano no peito, o dano é um dano inteiro. Se você leva um dano no braço ou na sua perna, o dano é a metade do dano normal, sacou? E dano na cabeça é dano multiplicado. Sempre vai ser dano crítico, duas ou três vezes maior que o normal. Então vamos lá. Vamos conferir aqui agora. Deixa eu agradecer a galera que me manda aqui os presentes aqui primeiramente, né, como eu já é padrão aqui. Agradecer aqui a galera que tá em primeiro lugar aqui, que me manda contribuição pra mim aqui dentro do jogo aqui. Jorge, José Pretosa, Victor2015BR e todos os outros aqui embaixo, que estão no ranking também. Se você está aqui, muito obrigado. Então, bora disputar esse rankingzão aí, ó. Obrigado, LucasTestPlay. Seja bem-vindo à família, meu querido. Deixa eu adquirir isso aqui. Chegou um lootzinho aí, mandaram mensagem aí. Manda salve pra Portugal outra vez, é nóis, mano. Salve pra Portugal. Então vamos lá. Vamos olhar aqui primeiro em galeria, que é que a gente olha as armadilhas, né. Vamos ver aqui em armadilhas. Ó, realmente ela já tá em armadilhas aqui, ó. Ela foi adicionada. Então beleza, ó. Ela foi adicionada aqui em armadilhas, ó. Podem ver, né. Então vamos lá. Eu quero testar, galera. Outra coisa que eu falei é o dano, né. Então vamos entrar numa só linha aqui. Vamos ver como é que tá o dano. Vamos ver como é que tá o dano. Porque o dano foi reduzido, hein. Quem acertar no braço ou no pé agora, vai causar menos dano aí, né. Vai causar menos dano. Você tá chegando agora aí na live e não se esqueça de deixar o like. O like é extremamente importante. Se você tá entrando nesse canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, galera. Pra receber todas as notificações. Se você se inscreve e não ativa o sino, você não recebe a notificação de live. Não recebe a notificação de vídeo, beleza. Eu já consegui usar. Essa mina é top. Demorando a entrar na partida? Por que será, hein. Galera que tá mandando esses loots aí. Muito obrigado. O loots também ajuda muito o canal. Brigadão mesmo. Olha lá, entrei aqui na partidinha. Eita, entrei de primeira pessoa. Como é que tira a primeira pessoa? Meu Deus. Nossa senhora. Eu já joguei primeira pessoa uma vez. Já gravei já o desafio de primeira pessoa. Peraí, peraí, peraí. Eu não vou jogar primeira pessoa de novo, não. Ai, ai, ai. Como é que troca? Alterar a câmera. Meu Deus. Eu já joguei primeira pessoa, galera. Eu gravei até um vídeo eu jogando em primeira pessoa, tá ligado? Eu não vou de novo em primeira pessoa, não. Olha lá, galera. A bandeirinha, a bandeirinha. Ah, é a bandeirinha. Lembra a bandeirinha que eu falei pra vocês? A bandeirinha, guys. Eu esqueci da bandeirinha, mano. Nossa, tem como colocar agora a bandeirinha. É verdade. Deixa eu mudar aqui, rapidão, controles. Alterar a câmera. Vou colocar alterar a câmera pra... Feijar. Vamos lá, eu vou desligar a música aqui agora, que agora o bagulho vai ser louco. Então eu vou conferir com vocês aqui, de primeira mão aqui, essa nova atualização aí. Vamos ver aqui como é que tá o dano, hein? Como é que tá o dano? Vamos ver como é que tá o dano. Lembrando, hein, galera. Dano no peito, calculado normalmente, tá? Dano nos membros, né? No braço, perna, etc. Que não seja na cabeça, vai... Dano que não seja na cabeça, vai ser calculado pela metade. 50% a pena. Eita, nós. Ah, tem um baúzinho aqui. Tem um baúzinho aqui. Eita, meu parceiro. Abre, 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 abre. Os M8, God, God, God. Tem mais aqui, tem mais nada aqui. Tá vazio? Tem uma roupinha ali. Vamos entrar aqui, galera, que agora é hardcore, hein. Agora é hardcore. Mas cuidado aqui, o FPS tá abaixo, mano. O FPS tá caindo muito. Vamos ver o que tem aqui em cima. Nada. Ó, o loot aqui tá meio ruim hoje, hein. Bem ruimzinho o loot, hein. Air drop is coming. Nossa, eu tô longe demais da safe, guys. Nossa. Vou tentar me mandar daqui enquanto é tempo. Se ele tá muito longe, eu vou acabar morrendo. Tem um baú aqui, ó. Sempre olhem na bússola, tá ligado? A bússola indicando que ele tava atingindo. A bússola, é essa parada que vocês tão vendo aqui de cima, ó. Onde que mostra a coordenada, tá ligado? Beleza. Tem uma K47, pente alongado. Nice. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Quero uma sniper, né, mano? Uma 12 azul. Tem outro baú aqui. O baú tá aqui, ó. Galera que tá chegando nova na live, hein. Muito obrigado pela presença. E daqui a pouco eu mando um salve pra vocês. Tô concentrado aqui gravando esse vídeo aqui. Pega. Vou pegar essa caixinha aqui também. Deixa eu botar aqui. Beleza. Nice. Daqui a pouco eu tô ali nos comentários aí. Sim, sim. O FPS tá caindo aqui porque eu tô em live gravando. Pode ser isso. O FPS tá caindo aqui. Tenho certeza. Ele não tá 60 não. Tá dando uma travada aqui. Mano, você tem quantas skins aí, mano? Tem poucas skins, mano. As skins que eu tenho aqui é fruto do que a empresa do jogo me deu. Porque se fosse depender pra mim comprar, eu tinha comprado nada. Não tem dinheiro. Parece que tem outro baú aqui. Calma, eu acho que tem. Aí, uma snipe. Uma snipe. Essa snipe aqui já me ajuda. Já me ajuda. Eu vou... Pera aí. Tirar as XM8 aqui, né, guys? E essa pistola aqui. Vou pegar essa granada. Isso aí. Vambora. Vai ficar assim, então. Meu setup aqui vai ficar assim. Vamo lá. Vambora. Correr aqui. Tomara que a gente não encontre ninguém aqui no meio do caminho. Porque eu tô... Nem um ursinho eu peguei. Nem cura, nem nada, mano. Quebra o baú com tiro, sim. Quebrar o baú com tiro é bom. Só que... O problema de quebrar o baú com tiro é que se tiver alguém próximo de você... Você vai acabar entregando sua posição, entendeu? Então... Vai acabar elas por elas. Eu... Eu particularmente, dependendo de onde eu estiver... Eu prefiro... Quebrar o baú... É... Abrindo ele mesmo. Entendeu? Por exemplo... Se eu tiver a longa distância... Vamos supor. O baú tá ali, ó. Eu quebro ele daqui. Por quê? Por que eu quebro daqui? Pra mim evitar... Chegar... Ir até o baú e ter uma coisa que eu não queira. Por exemplo... Eu já tô full arma aqui. Por exemplo, né? Eu gostaria... Lógico que eu precisaria de uma arma alaranjada e outras coisas mais, né? Mas... Se eu já tô com um loot muito bom... Mas eu tô procurando uns post shield, por exemplo... Daqui eu já quebro o baú, né? E vejo se tem shield. Se tem shield, eu vou lá. Se não tem shield, eu não vou lá. Porque aí seria perca de tempo. Agora, quando você está próximo do baú e o baú está localizado... Em um lugar que você não corre risco... Entendeu? Não tem porquê... Você ficar atirando, não. Porque você só vai entregar a sua posição. Ó, a nova armadilha tá ali. Daqui a pouco eu vou... Usar ela. Nossa, tá muito longe, galera. Salve, salve, galerinha que tá chegando agora aí. Me desculpa se eu não tô dando atenção pra vocês aí, tá? Que eu tô gravando o vídeo aqui. Esse vídeo eu vou soltar mais tarde. Toma airdrop naquela direção. Não é muito longe, dá não. É, eu vou perder meu shield todo, que nem cura eu tenho. Sempre importante vocês andarem olhando, segurando o alt e pulando. Atravessar aqui é bravo, ó. Atravessar rios e lagos, galera. É extremamente importante que você atravesse pulando. Não sei se aquilo é um bot não, mas eu já tirei o shield dele todo. Eita, opa, opa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, o meu mouse saiu lá na cara do chapéu. Caramba, isso é bot, mano? Caramba, o bicho tá com mira automática, mano. Que doido? Sai daí, borracha. Caramba, olha. Meu amigo, o que que é isso? Se isso for um bote aqui, eu fiquei em choque agora. Nossa, mano. Ele tirou meu shield todo, guys. Torcei pra ter um shieldzinho aqui agora. Nesse caso aqui, eu já posso quebrar o baú. Eu já posso quebrar o baú dando tiro, porque, né? Eu já tomei fumo mesmo. Não tem cura, não tem shield, então eu vou trocar. Opa, opa, tiro nas costas. Tem tiro aqui. Morreu. Alguém matou ele. Ah, vindo do gás, ó. Tem outros tiros aqui, mano. Cadê? Cadê o cara que tá me dando tiro das costas? Tem o cara me dando tiro aqui, velho. Tô no gás, bicho. Quem que tá... Quem que tá me dando tiro das costas, mano? Ó o cara ali, ó. Achei. Devia tá com um sniper da boa. Nossa senhora, uma só na cabeça. Vambora, vambora, vambora. Tô no gás mesmo, só vai. Agora não tem pra onde correr, não. Nossa, eu rastei meu chat lá pro outro canto aqui. Peraí, peraí que meu chat diminuiu, galera. Nossa, eu diminui meu chat todo aqui, meus. Acho que eu vou morrer, hein. Sem cura. Safe tá muito longe. Se um bot aparecer aqui, ele me mata. Nossa, safe tá muito longe. Vou tentar não chamar muita atenção aqui agora. Olha o cara ali. Ah, não, mano. Nem fudendo o cara pegando item ali, borracha. Ferrou, ferrou pra mim. Ferrou pra mim, gás. Nossa, eu ainda errei. Na hora que eu fui tirar, o cara saiu da posição. Ele tá aqui, ó. Tava pegando item ali. Olha lá, olha lá, ele não me viu, não. Nossa, ele não me viu, não, mano. Ele tava pegando item aqui, não me viu, ué. Ah, essa VSS aqui eu não quero não. Não quero não, obrigado. Essas 12 aqui eu quero. VSS aqui eu não quero não. Deixa eu usar esse kit full aqui e pegar essa bandagem. Não. Eita, borracha. Não, não gosto disso não. E... Muito longe, galera. Muito longe. Vou ver o que tem nesse loot do cara aqui. Beleza, tem kit full. Vou pegar mais um. Vou passar uma bandagemzinha aqui. Passa uma bandagem aqui. Pô, velho. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo, senhor? Pegou a AK-47 aqui. Beleza, foi. Foi, 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 foi. Ele não tinha um material pra mim criar o bagulho aqui. Quanto que essa mina é elétrica? Quatro. Fica de olho aqui, que pode ter gente aqui ainda nessas beiradinhas aqui. Vamos lá, vamos lá. O gás tá muito longe. Ele vai bater e vai fechar de novo, mano. A minha chance era achar alguém aqui que tenha muito loot. Pra ele não sobreviver ali. Vamos que vamos. Quem chegou agora na live aí, galera, não se esqueça de deixar o likezão aí. Muito longe, velho, muito longe. Olha, olha lá, olha lá. O cara lá em cima. Já vi o cara lá em cima. Se ele me ver, eu tô morto. Eu vou tentar ir nas costas dele. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Já vi o cara aqui, ó. Tô nas costas dele, ó. Tô nas costas dele. Tem um cara aqui, ó. O problema todo é o seguinte. Se ele me ver, indo nas costas dele, eu vou morrer. Com um airdrop na beiradinha da safe aqui. Vou tentar ir lá pegar ele. Mas depois que eu sair da safe, lógico. Do gás, né? Eu tô sentindo que vai dar uma merda, galera. Sabe quando você tá sentindo que vai dar uma merda? Então. Eu tô sentindo que vai dar uma merda, mano. Tô pressentindo. Nossa, não é possível. Tomara que esse baú aqui tenha shield. Muito obrigado aí, a galera que tá se inscrevendo no canal aí, galera nova. Nossa, que beleza. Vai, vai. Pega, 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 pega. Vai morrer. Ai, vou morrer. Ai, ai, meu Deus! Não! Não! Cara, eu sou um merda, meu irmão! Os cachorrões chegam! Ai, o doma chegaram é do feio! Vai, vai, vai! Tchau.